Eles nunca cortam minhas asas planando pelas florestas E meu coração, as memórias de vida submersas Guiado pelas estrelas, meu instinto me leva até a certeza Vi larijos por perto e com algumas moedas me sigo em mesa A neblina cobre as montanhas, um giro espartem de lá Dois passos em direção do desconhecido me convidando a explorar Reflecha na carne do servo que esteja em paz Atrás de algum ouro seguindo pegadas deixadas pra trás O verde das gramas me rodeia, por fora a brisa me incendeia Castelos à frente, alguns reis precisam perder a cabeça Não há mudanças até que algo aconteça Soldados seguem o líder, meu espírito me guia Alguns gravetos fazem cabana, acendo fogo enquanto esfria Minhas palavras têm forte conexão com o dia Igual um espírito, minha presença arrepia Eles nunca cortam minhas asas planando pelas florestas E meu coração, as memórias de vida submersas Guiado pelas estrelas, meu instinto me leva até a certeza Até a certeza Até a certeza Até a certeza Eu sei que não podes ver Eu sei que não podes ver Quando volta a padecer Meu caminho é para a fé Segura que é mal viver Observando a luz da membreia Nunca foi de um belo dia Ela olhava e sorria Como eu não percebia As montanhas são destas Mas eu vou atravessar Eu me sinto tão capaz Do que fazes desejar Eu me sinto tão grande Eu me sinto muito Eu sei que não podes ver Quando volta a aparecer Meu caminho é para a frente Segura as minhas mãos e vem Eu sei que não podes ver Quando volta a aparecer Meu caminho é para a frente Segura as minhas mãos e vem Segura as mãos e minha voz Vem comigo para a frente Segura as mãos e minha voz Vem comigo para a frente Segura as minhas mãos e minha voz Vem comigo para a frente Segura as minhas mãos e minha voz Vem comigo para a frente Segura as minhas mãos e minha voz Seguindo o que sempre sonhei Sentindo o que carreguei Procurando usar o que sei Um pouco de dor e me crucifiquei Foda esse jogo do rap Só me porto com PS4 Com a porta fechada fazendo rituais no meu quarto Alguém observa o próximo ato Eu tenho sonhos com alguém que desejo Meu ódio pelo tempo sempre me manteve preso Eu não sou o que gostariam de ser Esse lado não sente emoção em viver Esse lado espera anoitecer Pra simbolizar o que é morrer O fato é que não sei lidar com crescer Vendo agonia se estender Convivendo com o que ninguém quer ver Esse mundo pode se fuder Abandonado aos quatro Rejeitado desde então Existe um cemitério dentro do meu coração Quem cê acha que eu sou O lixo que sobrou Foi tudo que se formou O fogo que se alastrou Ela se corta por mim E isso me deixa feliz Sangrando num dia chuvoso Tudo combina com o que ela diz Que ela diz, que ela diz Tudo combina com o que ela diz Sangrando num dia chuvoso Sangrando num dia chuvoso Sangrando num dia chuvoso Tudo combina com o que ela diz Era queria ser Dizendo num dia chuvoso L'ivore total Com certeza Uma dúvida E E a Godet faz o linha, Billy Jim alt-dum-dum-dum-bial Billy Jim, Billy Jim Onde vo'o, onde sto' Billy Jim, no calçá' Já tô mal, todo mal, como não Billy Jim Também prepara esse jeans, Gilly Jeans auto-freezer Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, Scott B, Tony Sett, eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele, eu sou top, esse é peixe, tudo é rico Billy Water, Billy G, Billy Water, Billy Nau, foi meu corpo, Billy G, meu porão, Billy G, Manteiras Nau Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, eu sou dele, Billy G, oh oh, Billy G, Billy G, Billy G, ay ay, Billy G, oh oh, Billy G, ay ay, Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, Billy G, let's do all that shit, y'all A CIDADE NO BRASIL Faz noite bem, eu tô aqui Camuflado no escuro, me vejo sumir Me encarinho um pouco e me vejo sorrir Sangue nos lábios, vejo a gota cair Tendo desses MC, eu tenho um motivo Me sinto bem na porra do Jim Carrey Assistindo a merda dos seus vídeos Merda dos seus vídeos Ser amigável me dá alergia Espero estragar a porra do seu dia Minha língua vai ter sua vadia Sangue escorre, mas que puta vazia Anos dois mil, mas me sinto nos noventa Sobretudo em mim, a noite me movimenta Cabelo no rosto, logo me evite É o demônio sanguinário, você tem um bom palpite Ei, ei, encarnação dos leites Só ouvi e vinguei Enfim acordei Vou perdoar a tua mente Isso me deixa contente Acho tudo igual uma serpente Pronto para te morder Vou salvar-te até ela sangrar Foda-se o mundo fumando esse malandro No fundo da carne, limpando a minha bloca Filho da puta, me vejo socorro Sabes que eu não tenho medo da morte Corto a vandia e ela gosta de dor Namoro e como uma incêndera mora Morro num lido se a babar oxe Ei, slice Never crush Ei Yeah Tudo que eu faço é hit Yeah Dinheiro só me faz sorrir Não me faz feliz E nem nos faz triste Estão sendo diferente Pois é uma bitch